Professoras e funcionárias da creche Centro de Ensino Infantil Nair Ferreira, no bairro da Praça em Tijucas, foram alvo de um assalto à mão armada no início da manhã desta quinta-feira. De acordo com a secretária de Educação, Neide Reis, era por volta das 7 horas da manhã quando os criminosos invadiram o local e anunciaram o assalto. Seis mulheres, entre elas professoras e funcionárias, foram colocadas em uma sala e, sob ameaça, os criminosos exigiram o carro da diretora. Uma das vítimas diz ter visto na mão dos sujeitos uma faca. Os bandidos fugiram do local com uma televisão e o carro tomado no assalto. Quando eles chegaram, tinham seis pessoas já na creche. Aí entraram, abriram a creche, começaram a limpar. Aí a merendeira foi para a cozinha para começar a fazer o cafezinho, o lanche das crianças. E eles entraram e renderam quem estava. E quem estava aqui eram seis. Seis ou sete, meninas. Chegaram ao ponto de levar elas para uma sala. E botar elas tudo, fique quieta, fique quieta.